Bem-vindos a Lower Slaughter, a vila mais linda da Inglaterra. Bem-vindos a Lower Slaughter. E hoje estamos na vila mais linda do interior da Inglaterra, Lower Slaughter. Você achou que era Castle Combe, né? A gente também. Mas não, essa aqui ainda consegue ser mais bonita e realmente ela é muito bonita, gente, muito bonita. A rua que a gente está passando já foi considerada a rua mais bonita do interior da Inglaterra. A rua que a gente está passando já foi considerada a rua mais bonita do interior da Inglaterra. E como é que chega aqui em Lower Slaughter? Bom, para chegar até aqui você vai ter que pegar um trem de Paddington, que a gente já tem vídeo no canal. E você vai ter que pegar um trem até a estação de Moriton & Marsh. Essa é como se fosse uma estação principal aqui que conecta as vilas, que ela fica no coração de Cotswold. A viagem dura aproximadamente uma hora e meia, duas horas, dependendo do trem que você pegar. Na estação de Moriton & Marsh você vai ter que pegar um táxi, que esse táxi leva mais ou menos uns 20 a 30 minutos até chegar aqui em Lower Slaughter. Ou também você tem a opção de pegar um ônibus, que aí já demora um pouco mais, são 40 minutos. Mas o ideal mesmo é se você alugar um carro, porque aqui realmente é mais complicadinho de chegar, né? Mas é assim, né gente? Lugares premium, lugares mais exclusivos são mais difíceis, né? E comparando esse vilarejo com outros vilarejos do Cotswold, aqui não tem estacionamento para ônibus, não tem estacionamento de carros, né? Tanto é que nós paramos na rua, ao contrário do Castle Com, que tem um estacionamento fora, né? Que nós mostramos no nosso vídeo. Então é um vilarejo mais com difícil acesso, né? E esse vilarejo fica muito pertinho do outro vilarejo, que também é uma graça e a gente também já fez vídeo lá. Que é o Bottle on the Water. E se você não conseguir estacionar aqui, você pode vir andando de lá pra cá. São apenas 10 minutinhos, então vale a pena. Não tem estacionamento por aqui, então nós paramos o carro na rua. Tem que tentar a sorte, né? Se tiver vaga, para na rua. E esse é de graça, né? Não precisa pagar. E esse é de graça, né? Por esse caminho aqui, você vai para Upper Slaughter, que é um outro vilarejo, né? Porque esse vilarejo são dois slaughters, né? Conhecidos como os dois slaughters. Tem o Lower, que a gente está hoje visitando, e o Upper, que nós iremos um outro dia. Porque eles são conhecidos como deslaughters, como a minha irmã falou. Dizem que o Lower é mais bonitinho que o Upper, e na verdade são todos uma graça. Mas a gente vai fazer dois vídeos para vocês. É, a gente vai visitar um outro dia. Lower Slaughter fica no condado de Gloucestershire. E visitar o deslaughters, que inclui também o vilarejo Upper, não só o Lower, é como se você viajasse no tempo. Porque aqui está parado no tempo. Desde 1905, é proibido ter novas construções nesse vilarejo. E é claro que ele está dentro de Cotswold, que é considerado Area of Outstanding Natural Beauty. Agora, esse vilarejo, realmente parece que você está num conto de fadas. Porém, se você associar o nome deslaughters com o conto de fadas, não combina. Porque parece meio macabro, né? Mas não tem nada disso. O deslaughters não significa matar animais, não significa massacre, não significa nada disso. O nome macabro vem da palavra anglo-saxão, que significa mashy, que significa slough, que na verdade é um lugar pantanoso. Por quê? Devido ao rio, né? Que na verdade é um riacho. O rio High, que corta todo o vilarejo. E que naquela época, provavelmente era bem pantanoso, muddy. Porque com as chuvas deveria inundar e como ainda não tinha asfalto, essas coisas deveria ficar realmente um lamaçal só. Por isso, o nome. Aparentemente, esse vilarejo também foi usado como cenário para o filme Emma. Você já viu esse filme? Eu nunca vi. Se você já viu, comenta aqui nos comentários se vale a pena eu assistir ou não. E tudo aqui nesse vilarejo parece cenário de filme. Olha essa casinha atrás de mim. Coisa mais fofa. Olha aqui, olha o capricho. Eles guardam a lenha aqui, ao lado da porta. Olha que lindo. Agora vem comigo que eu vou te mostrar a coisa mais linda que tem aqui. Aqui atrás de mim vocês encontram o The Old Mill, que é o moinho mais famoso aqui da vila de Loweslaughter. O nosso amigo Guilherme, o Conquistador, como vocês já sabem, ele fez um censo em 1086 e aparecia nesse censo um moinho neste local. Porém, não se sabe se é o mesmo moinho que está aqui até hoje. Porque dizem que este moinho aqui foi construído no século XIX. Esse moinho ainda está em funcionamento até hoje, como vocês podem ver. E aqui ao lado, na verdade aqui atrás de mim, funciona uma padaria e um museu da cidade que você pode vir conhecer. É um conto de fadas. Realmente, parece que você está andando num conto de fadas. É muito lindo esse vilarejo. Para vocês que acompanham a gente no Instagram, estou falando para o pessoal do Instagram. Falei, gente, encontrei meu lugar. Eu quero mudar para cá. Eu quero uma casinha aqui. Vou até começar a procurar os preços. Assim, para quem gosta de calmaria, tá? Porque não tem nada aqui. Nada, né? A gente não para de tirar a foto por aqui. Nossa, impressionante. A gente já tira a foto. É muito fotogênico aqui. Aqui nesse vilarejo, você encontra dois hotéis. Um que é muito famoso, que é o Manor House. E o Slaughter Manor Inn. E é claro que o Manor House tem uma história por trás. A historiadora aqui do canal. Brincadeira, tá, gente? Nossa, historiadora. Historiadora, amadora do canal. Eu sou curiosa. É. Todo historiador, né? Um pouco curioso, né? Mas enfim, vai contar a história para vocês. O The Slaughter Manor House é um lindo hotel de quatro estrelas. Ele tem um restaurante Michelin maravilhoso. Para quem gosta, tem que bookar. E eles têm um dos melhores afternoon tea da região. Que a gente vai voltar aqui para provar, é claro. E mostrar tudo para vocês. Essa mansão é do século XVII e já ficou nas mãos da mesma família The Slaughter's por 350 anos. A família The Slaughter's, eles meio que mandavam no vilarejo, né? Porque esse vilarejo era muito agrícola. E as pessoas que não trabalhavam com agricultura, elas trabalhavam aonde? No moinho. Exatamente. E essa família tinha essa mansão por 350 anos. Mas essa mansão também já foi de um convento. Então, as freiras já moraram neste que hoje é um hotel. E depois, quando teve a reforma da igreja, a famosa reforma da igreja que virou de catolicismo para a igreja anglicana, que a gente já conversou sobre isso aqui no canal, o convento voltou para as mãos da coroa. E então, a coroa vendeu a mansão para uma outra família chamada Whitmore, que foram eles que ajudaram com a reconstrução da igreja e única igreja do vilarejo, a St. Mary. E se vocês quiserem ficar hospedados nesta mansão maravilhosa, tem que marcar com muita antecedência, porque eles têm apenas 19 quartos. Tchau. 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 Essa igreja de St. Mary, ela é uma igreja do século XIII e ela foi praticamente toda reconstruída em 1867 pela família Whitmore, aquela que morava na mansão aqui ao lado. Eles bancaram aí toda a reforma. E, obviamente, a família toda está enterrada aqui no cemitério da igreja. Tchau. Tchau E pra você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Não sabe quem são essas duas loucas que só falam de Inglaterra e interior da Inglaterra? Nós somos irmãs e nós moramos na Inglaterra desde 2007 Moramos por muitos anos em Londres e agora mudamos para o interior da Inglaterra E nós adoramos visitar lugares principalmente no interior da Inglaterra E compartilhar com vocês, por isso temos esse canal Espero que vocês gostem Já se inscreve para não perder nada E sempre tem na nossa DM e no Instagram Se você ainda não segue a gente, segue lá Perguntas de que vale mais a pena visitar o interior no verão ou no inverno? Tcharam! Bom, depende, né? Porque aqui as paisagens, as estações, as paisagens mudam São muito bem definidas Depende do seu gosto, né? Eu, por exemplo, eu prefiro o inverno Falando, assim, de recomendação para vocês que vêm para cá para fazer turismo O verão é sempre melhor Porque você tem mais tempo de hora de luz solar, né? Porque você está no horário de verão Então fica sol, fica iluminado até 10 horas da noite O que isso significa? Que você consegue fazer mais day trips O bate e volta saindo de Londres Você pode sair 7 horas da manhã e voltar 10 horas da noite Conhecer uns 5 velarejos num dia só E ainda vai estar claro Você não vai conseguir fazer isso no inverno Porque a luz solar só começa a aparecer, por sorte, às 8 horas da manhã 3, 4 horas da tarde já começa a ficar escuro Então a sua window, a sua janela de aproveitamento é menor Mas o inverno também tem o seu charme, né? Porque é uma paisagem totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? Eu prefiro a paisagem do inverno, né? A gente viu bastante também no inverno A gente tem muito vídeo no inverno Mas a gente entende, né? Que o turista, quando chega, que acha muito frio, né? E não tem essa resistência toda de estar muitas horas ao lado de fora visitando lugares A gente super entende isso Porque no início a gente também era assim E além do que, no inverno você tem que ter roupas apropriadas Pra você poder visitar e aguentar o frio Inclusive, gente, todos esses detalhes estão no nosso site O que vestir no inverno, no verão Qual a melhor época, roteiros Tá tudo lá, gente, de graça pra vocês Aproveita! Tá vendo essa galera atrás de mim? Tá indo fazer caminhada Porque em Cotswold é muito conhecido como as caminhadas Tem várias trilhas aqui pra quem gosta Já falei, inclusive, da Cotswold Way Que vai cortando quase todos os vilarejos Pra quem gosta, é maravilhoso E aí, querida irmã Pra você, Castle Kung ou Loa Slota? Ai, os dois são lindos É bem difícil Ai, eu não sei Também, também não sei Perguntar Sabe o tanto faz? É, o verdadeiro sentido do tanto faz Tanto faz E aqui atrás do moinho de Loa Slota A gente vai terminando o vídeo Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um vilarejo com a gente Se você gostou, dá um like nesse vídeo Comenta, compartilha com seus amigos E se inscreve no canal, hein? E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!